Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de tag. Hoje eu vim responder a tag 5 estrelas, que foi criada pela WebDiva Palco de Leituras, o Otávio, maravilhoso. Se você não conhece a WebDiva Palco de Leituras, Otávio, lenda maravilhosa, todos os links dele estão aqui na descrição, ele tá na roxinha, tá no YouTube, tá no Instagram, lenda maravilhosa, tá no Twitter também, então vou deixar todos os links dele aqui embaixo pra você acompanhar ele, dar muito amor lá pra ele. E eu vim responder a tag 5 estrelas, que foi ele que criou, então... São algumas perguntinhas sobre 5 estrelas, assim, eu acho que ela é muito propícia pra eu responder, porque assim... Eu surto no livro? 5 estrelas. Eu termino chorando? 5 estrelas. Então assim, faz todo sentido. Além disso, eu também queria agradecer muito ao Cuponomia, que tá patrocinando esse vídeo. O Cuponomia é um site de cashback e cupom que conta com mais de 2 mil lojas, então assim... É muito simples pra você se cadastrar, você entra no link que tá aqui na descrição, faz seu cadastro, você já ganha 5 logo de cara. Aí você pega, ativa a extensão e se o site que você entrar pra fazer suas compras for parceiro do Cuponomia, você vai receber uma notificaçãozinha ali com o cashback ou algum cupom disponível pra você poder utilizar e aproveitar muito melhor as suas compras. Então é isso, dados, avisos, vamos começar. Ah, eu tô com o meu notebook aqui do lado, então eu vou olhar por aqui. Então, primeira pergunta, um livro 5 estrelas que não foi favoritado? É, eu acho que esse é um livro que eu gostei muito, mas ele não foi favoritado porque teve muita coisa que eu não entendi. Inclusive, a gente tem uma discussão sobre isso aqui na internet, então eu já vou falar porque vai ser meio óbvio. Cidade de Bronze, da Essentia Aquabody. Tipo assim, eu gostei muito da história, eu achei genial, eu achei a construção como um todo, tanto de personagem quanto de universo, perfeita. Só que eu não entendi absolutamente da questão política da coisa. Eu não entendi quem que fez a coisa primeiro, quem que tacou pedra primeiro e enfim. Eu fiquei muito confusa com isso e a gente tem uma discussão. Esse foi o livro que a gente fez pra Jornada Literária Fantástica, a gente leu ele junto com o GF. Tanto que na discussão a gente ficou tipo assim, tá... Ninguém tá rolando. É, mas ainda assim, foi um livro 5 estrelas, eu amei, inclusive eu quero reler ele ainda esse ano pra poder ler a sequência. E assim, adorei, mas não foi favoritado porque eu não entendi muita coisa. Segunda pergunta, um livro 5 estrelas, mas que não merecia essa nota e você deu mesmo assim. Esse aqui é polêmico, se Paulo Maddox ver isso aqui, ele vai me xingar. Mas o livro que eu dei 5 estrelas, mas que depois da discussão, resumindo, a gente conversou sobre ele, eu não acho que ele merece mais 5 estrelas, é Torre do Alvorecer, da Sarah J. Maas, que é o livro do Cale, basicamente. E a gente teve essa discussão com os destronados há um tempinho já. E assim, quando eu terminei esse livro eu falei, meu Deus, 5 estrelas maravilhosas, tudo pra mim. Só que aí depois da discussão eu fiquei tipo, hum... Muitas coisas que eu não tinha percebido, que foram conversadas durante a discussão, ficaram ali na minha orelha. Então hoje eu acho que ele não merece mais 5 estrelas, mais um 4 e tal. Mas tá aí, um livro que no calor do momento eu dei 5 estrelas, mas que hoje em dia eu não daria. 3. Um livro 5 estrelas que te surpreendeu. Pra esse aqui eu separei 2, porque assim, esses 2 aqui destruíram qualquer estrutura que eu tinha, tá? Eles me derrubaram sem dó, sem piedade. O primeiro eu trouxe 2, né? Porque eu sou dessas. O primeiro é Six of Crows, da Libardugo. E tipo assim, eu entrei no Grishaverso por Sombra e Ossos, já sabendo que Six of Crows era superior. Mas assim, se eu soubesse que esse livro ia me derrubar, eu... Nossa, nossa! Eu teria lido a trilogia Grisha há muito tempo, eu já teria lido isso aqui há muito... Gente, eu fui destroçada nisso aqui. Eu acho muito importante que você leia a trilogia Grisha antes, porque tem spoilers dela aqui nesse livro. Então, mas de qualquer forma, tem resenha aqui no canal, não vou me alongar. Então assim, fui devidamente derrubada e me fiquei infinitamente surpreendida, porque não era nada do que eu imaginava. Então a Libardugo, ela não tem dó, ela fez tudo aqui. O segundo pra essa pergunta é um que eu li esse ano também e que eu fiquei completamente sem chão no final. Mas não é questão de tipo assim, história, porque eu vou mostrar, vocês vão entender. Quem leu isso aqui, vai, vai se identificar com isso aqui. Porque você chega... Tipo assim, não é muito a questão de plot, não é muito a questão de história no geral. Mas é por causa de construção de personagem. Cassandra Clare, ela faz umas tramas aqui que me deixam de joelhos. Elas me quebram. Então tipo assim, eu já tinha uma relação muito próxima com esses personagens aqui, com os pais desses personagens, que é o pessoal de Peças Infernais. Mas nossa... Nossa, nossa, nossa. Esse livro aqui... Mano, eu fiquei com o passamento sem saúde. O final dele, gente, o último capítulo... Eu não tenho saúde pras coisas que acontecem nesse livro aqui. Eu não tenho. Mas basicamente é a continuação de Corrente de Ouro. Eu acredito que vai ser lançado ainda esse ano. Mas eu não tenho certeza. Leiam Peças Infernais. Leiam As Últimas Horas. Porque assim, a Cassandra Clare, ela tá se superando aqui, tá? Pergunta número 4. Um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Essa pergunta foi um pouco complicada, porque eu sou uma pessoa muito confortável dentro do meu gênero favorito, que é fantasia e romance e tal. Então é muito difícil eu sair fora da linha, sair da casinha pra ir atrás de outros gêneros. E é uma coisa que eu não gosto em mim mesma, essa coisa de não tentar coisa nova. E eu quero explorar mais isso esse ano, se conseguir, ano que vem também. Então eu trouxe um que eu li há muito tempo e que... Eu não sei se eu dei 5 estrelas, inclusive, mas eu quero reler. E eu sei que se eu reler eu vou dar 5 estrelas. Que é Carrie, a Estranha, do Stephen King. É o único livro de terror que eu li na minha vida. E... Puta merda. Ele é minúsculo esse livro aqui, eu li ele em 2015, 2016. E foi uma leitura muito rápida, só que assim, eu terminei esse livro aqui acreditando em tudo o que esse homem escreveu. Eu terminei esse livro aqui acreditando que tudo o que acontece nesse livro aqui tinha acontecido. Porque ele começa cada capítulo com uma entrevista ou com um pedaço de uma notícia de um jornal. Então tipo assim, ele vai construindo essa narrativa na tua cabeça, tijolinho por tijolinho. Quando você vê, você já construiu um palácio, entendeu? E assim, o Stephen King é do caramba. E eu quero... Assim, por mais que eu tenha medo de terror, dessas coisas de suspense e tal, eu quero me aventurar um pouco mais. Então se vocês tiverem alguma indicação desses suspensezinhos ou terrores um pouco mais softs, um pouco mais café com leite, me indiquem. Porque eu quero me aventurar um pouco mais no gênero. Então é um gênero diferente suspense barra terror que eu li e foi só esse do gênero que eu li, inclusive. 5. Um livro 5 estrelas de não ficção. Esse aqui é complicado, porque eu tenho muita vontade de ler livros de não ficção. Só que eu nunca acho tempo, porque sempre vem uma fantasia que eu surto e falo, não, eu vou ler esse aqui antes. Tipo assim, eu quero muito ler o livro da Princesa Diana. Eu quero muito ler o livro sobre a... Sobre a família russa. Os Kizares e tal. Então, não arrumo tempo nunca, aparentemente. Mas eu trouxe um que eu usei pra descrever o meu TCC, que foi acho que o único que se encaixou nisso. Que é Marketing de Luxo. É estranho falar disso no vídeo. É muito... Não é... Não tem... Ai, eu não... Buguei. Enfim, Marketing de Luxo, da Suzana Estrelal. É um livro que eu usei muito pro meu TCC. E eu acabei comprando ele mais na reta final dele. E eu acho que o meu pensamento sobre o meu TCC como um todo mudou muito. Pra quem não sabe, meu TCC foi sobre Marketing de Luxo. Foi sobre uma campanha da Tiffany. E esse livro aqui me auxiliou muito. E de todos os livros que eu li sobre Marketing de Luxo, sobre Branding de Luxo, sobre, enfim... Coisas que constroem uma marca, enfim... Eu acho que esse foi o que mais me surpreendeu. Porque ele é pequeno e eu consegui tirar muito conhecimento dele. Então, tipo assim... Grifei. Esses, assim, que não são ficção, eu não tenho problema em grifar aquelas. É... Agora, assim, tipo assim, autoajuda. Aquele Milagre da Manhã eu gostei bastante também. Eu já li. Aquele da Mágica da Arrumação, da Mary Condor, eu também gostei pra caramba. Porque eu sou uma pessoa meio fissurada com a organização. Então, assim, mas nenhum deles foram cinco estrelas. Agora, esse aqui, no quesito TCC... Vamos voltar pra fantasia, porque até... Deu até um negócio agora. Pergunta número seis. Um livro cinco estrelas que valeu o hype? Pra esse aqui eu separei dois. Porque, mais uma vez, sou dessas. Primeiro, eu li também, recentemente. E, assim, eu perdi qualquer indício de sanidade que eu tinha quando eu li esse livro. E, inclusive, eu preciso reler pra poder continuar com a trilogia. Que é Misty Borne, do Brandon Sanderson. Gente do céu, por que eu demorei tantos anos pra ler isso aqui? Era 2017, 2018. E um amigo meu tinha me indicado. Falou, nossa, você vai adorar esse livro, tá? Mas ele, acho que até chegou a me emprestar um tempo o livro. Ele tem edição em português. Por que que eu... Eu devia ter roubado dele. Victor. Beijo. Então, Brandon Sanderson em construção de personagem, construção de universo, construção de plot, de fantasia como um todo. Ele é do caramba. Ele é do caramba. Se você não está convencido pelo meu vlog de leitura, e por esse momento que eu estou falando desse livro, o Maddox é uma pessoa pra você ir atrás, pra você ir ver. Porque o tempo todo ele tá nos stories do Instagram sofrendo por causa do Brandon Sanderson. Então, assim, soca a dela do autor. Leia o Misty Borne, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Não existe mais versão física, mas eu sei que e-book ainda existe na Amazon. Leia o Misty Borne. A palavra está pregada. E o segundo, que é um... É assim... Nossa senhora, é um soco na minha cara esse livro. Inclusive, ele já tá sendo... Ele vai sair aqui no Brasil em 15 dias, enquanto eu gravo esse vídeo. É... E que eu li ano passado, e que me deixou completamente sem estruturas. Que é A Vida Invisível, de Ed LaRue, da Victoria Schwab. Ele vai ser lançado agora, dia 30, se não me engano, pela galera Record. Opa, tudo bom. É... E assim, eu fiz um post sobre ele no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que é muito importante antes de você ler Ed LaRue. Pra você poder entender um pouco mais sobre o livro, antes de ler ele. E já... e não ir... é... Com expectativas... Confusas ou erradas, até, sobre o livro. Então, leiam Ed LaRue. É um livro excepcional. É uma narrativa incrível. A Victoria Schwab é maravilhosa nesse livro aqui. E... e é isso. Eu não tenho nada pra dizer. Eu tenho lá... eu tenho o live, não. Eu tenho um vídeo de resenha sobre ele, sem spoilers. Então... É isso. Leiam Ed LaRue. Por último, pergunta número 7. Um livro cinco estrelas, pra todo mundo, menos pra você. Um livro que todo mundo ama. Mas que... Eu cheguei... Li, fiquei tipo... Um. Não entendi. Birosca. E dois. É um estragão sonhador, da Lenny Taylor. Eu nem tenho livro físico, porque eu li em e-book. Que ele tava no Kingdom Olympics, na época. Eu não sei se ainda tá. Mas li ele no começo do ano. Reli pra Jornada Literária Fantástica. E foi com Deus. Sabe? Porque, tipo assim, eu gostei muito da construção da autora. Do universo da autora, tudo mais. Só que o que mais me incomodou. O que mais me afetou. E que não deixou a leitura ser, de fato, prazerosa. Foi a escrita da autora. Porque eu achei que ela divaga muito. Ela tá narrando uma cena. E aí ela começa a divagar demais na história. E aí eu ficava, tipo... Quando ela voltava, de fato, pra cena. Eu ficava, tá? Mas pera, o que que... Onde é que a gente tava mesmo, moça? Não foi pra mim. Eu não li Feita de Fumaça e Osso. Não tenho vontade de ler. Não tenho vontade de pegar a sequência de Um Estranho Sonhador. Tanto que já fui atrás de spoiler. Pra saber como é que a história termina. Porque é uma história boa. O que não desceu pra mim foi a escrita da autora. Então, assim... Pra todo mundo é cinco estrelas. Mas pra mim, tipo, foi... Assim, até então eu não dei uma nota ruim. Eu dei quatro pra ele. Quatro, quatro e meia. Porque é uma história muito legal. É uma construção de universo muito rica. Muito legal da autora. Só que a escrita dela me prejudicou muito a leitura. Pra mim foi muito arrastado. Eu tava ali... Ficava, tipo... Então, assim... Pra mim não foi uma experiência muito boa. Mas pra quem já tá acostumado com uma escrita mais floreada. Vai gostar muito. Então... Por mais que eu não tenha gostado. Talvez você goste. Então não leve minhas palavras como verdade absoluta. Tá? Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta aqui nos comentários qual livro que é cinco estrelas pra todo mundo. Mas que você simplesmente não... Não gosta. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.